De todos os meus Desejos do ano, essa foi literalmente A mais esperada Porque olha isso, eu tava muito empolgada pra receber O tema desse mês é holidays Olha que caixa linda Eu vou mostrar tudo que veio pra vocês e ainda vou passar um descontão Eu vou mostrando pra vocês Gente, a Glambox é literalmente O maior clube de beleza da América Latina Ó Um dos benefícios é que Todo mês eles mandam, eles analisam De acordo com o seu perfil e montam exclusivo Pra você e pro seu tipo de beleza Um dos benefícios incríveis também São os Glampoints Gente, eu amo, é a moeda do GlamClub É o seguinte, você junta Glampoints e depois você troca Por mais produtos É incrível, eu vou escrever aqui como conseguir os Glampoints Claro que eu ia ter desconto Né gente, usando o meu cupom de desconto Vocês vão pagar só R$59,56 por mês Pra receber Mais de R$220 de produtos Gente, eu ia começar o ano com o pé direito Então clica aqui e aproveita Menino aranha Menino aranha, calma meu coração Vai devagar, amor, vai Eu sei que você não quer dar a mão pra mamãe Mas mamãe tá muito nova pra infartar meu filho Ai meu Deus Ai meu Deus Pera meu filho Vai devagar, vai Acabei de acordar A gente já tá correndo com as coisas do Natal Que esse ano a gente tá fazendo A gente que vai fazer as comidas Vem aí um jantar bom Talvez Com certeza Com certeza No meu Deus E vai ser a minha família A família do Pyong que vai vir No total São 17 pessoas Mas contando comigo Com o Pyong Com o Jake E aí eu comprei um presente pra cada Específico Tipo, diferente Sabe? Um presente pra cada um E agora a gente tá embalando Vou mostrar pra vocês As embalagens que eu comprei Como o nosso Natal vai ser tema Mickey Eu comprei essa embalagem Esses saquinhos Comprei esses daqui pequenininhos Porque algumas lembrancinhas São menorzinhas, sabe? E esse daqui Lindo, lindo, lindo Essa fita aqui vira um laço Depois a gente vai fazer Aí eu comprei também essas caixas aqui Tá vendo? Essa aqui mais pras crianças E tudo mais Então a gente já embalou alguns Todos os presentes Quem vai trazer é o Papai Noel Eu comprei um saco gigante vermelho Que aí vai tá tudo dentro do saco Nomeado, bonitinho O Papai Noel vai entregar um por um Ai, achei o sonho da infância Que eu sempre quis e nunca tive Como eu sei que vocês vão perguntar Ó, aqui tá meio roxinho, né? Aqui eu retoquei o Botox E aqui eu fiz preenchimento labial Mas nossa, sério Eu já vi umas pessoas que fizeram preenchimento labial O meu ficou muito tranquilo O meu mal inchou Não, mas ó A gente tá embalando E a gente tá colocando o nome De Noel para E o nome da pessoa Vou mostrar Aqui a gente já embalou alguns Aqui a gente tá embalando Ó, tá vendo? É O tanto que o Jake tem gostado desse app, é muito legal porque não tem propaganda, é super seguro, sabe? Tem a área dos pais lá e tem muita atividade, tipo assim, várias coisas diferentes você molda pro seu filho. Gente, o nome desse app é Tiny, é muito bom, a gente tem todos os aparelhos aqui em casa. Ele tem controle parental de tempo, então, por exemplo, eu coloco que eu quero deixar o Jake 15 minutos. Dá 15 minutos, o aplicativo para de funcionar, então ele só fica os 15 minutos. Aí você vai escolhendo, né, quanto tempo você quer que a criança fique. E você consegue criar até 4 perfis, vai que você tem mais de um filho e eles estão em fases de idades diferentes, você consegue fazer um perfil pra cada, que são atividades diferentes. Eu separei já meu link e o código, porque usando o meu, vocês têm 30% de desconto no Tiny. Gente, eu vou falar sério, é muito bom, eu amo, é tempo de qualidade pra eles na frente da telinha, sabe? Porque vai agregar, é maravilhoso, vou deixar ali. O Jake tomou banho e eu que comprei um fone gigante, formato de minhoca. Ele brinca muito. Aranha, eu vou fazer aranha. Vamos fazer aranha? Você acabou de tomar banho e já pintou o pé, amor? A mão também, deixa eu ver. O outro também. O outro também? Ai, Jesus. Tchau, tchau. Ó, filho. Ah, filho, assim não, né? Ó a altura dessa poltrona, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perigo, perigo. Perigo, perigo. Perigo, exatamente, é perigoso. Esse pelo outro lado, quer que eu te giro? Ó. Cadê meu filho? Cadê ele? Gente, ele é ligado no 220. Gente, alguém chama Supernanny? Ai, meu orelha! Ai, gente! Help, I need somebody! Tá bom, tá bom, vou tirar umas férias aqui no chão do closet. Esse tipo de coisa só acontece comigo, não é possível. Olha isso. Eu fui abrir a burra. Eu simplesmente virei o negócio e tirei o plástico. Olha aqui, e olha quem tá aproveitando. Uma das poucas crianças que gosta de uva passa. Gente, com vento e com chuva, as decorações estão caindo. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois. Mas olha o spoiler, a gente é multiuso, né? Estamos botando de volta as coisas aqui. Olha que bonitinho. Caiu, mas não é porra. Estamos prendendo com a terrinha. Vocês não tem noção de quanto tem de altura esses bonecos. Olha isso, eles têm o meu tamanho praticamente. É muito grande. Aí tem a Milly, tem o Mickey. Tipo, tá maravilhoso. A gente tá pirando. O Jake, ele ama Mickey Mouse. E eu decidi fazer, né, nesse tema. Tá tudo tão incrível. Depois tem um rosto que tá mostrando tudo, né? Mas eu vou fazer um tourzinho aqui pra vocês. Olha o Mickey. O Mickey é muito prazer, viu? Lindo. Maravilhoso. Olha essa mesa. Gente, é incrível. O Mickey tava aqui em cima. Mas a gente quis essa mesinha do Mickey pra colocar as lembrancinhas. E ficou incrível também. Olhem esta árvore. Olha isso. O Jake vai pirar. Vocês não estão entendendo o tanto que ele ama. Olha só. Tá linda, linda, linda. A decoração externa. Lá da frente também, Mickey e Minnie. Guirlanda. Essa mesinha. A árvore inteira. Foi o pessoal do Alex e o Zauri que vieram montar. Gente, tá um espetáculo essa árvore, né? E a mesa. Ainda faltam os talheres e tudo mais, né? Mas vou mostrar pra vocês. O pessoal do Mundo Mágico vai mandar os adesivos com o nome de cada pessoa da família. A gente vai personalizar as taças. Gente, vai ficar incrível. Eles tem tanta coisa. Tem de tudo lá. Não só do Mickey, sabe? A gente vai escrever aqui os detalhes de tipo... Ah, essa aqui é maionese. Essas coisinhas a gente vai pôr na garrafa. Penduradinha do refri, do suco. As lembrancinhas vão ser assim, ó. Esses potinhos a gente colocou em M. É muito lindo, gente. Tem tanta coisa linda lá. E eu fui pessoalmente conhecer. Olha isso. A gente encheu de chocolates. Tá tudo tão impecável. Vim pra cozinha pra mostrar pra vocês. Olha esses detalhes pra colocar nas sobremesas. Peguei coisas lá pra servir. Esse aqui é de açúcar pra colocar em cima da sobremesa também. Gente, é tudo tão... Oh, meu Deus! Isso aqui a gente vai fazer de mousse, tá? Gigante. Esse aqui também. Cada um com sabor de mousse. Porque 17 pessoas é bastante, né? Aí isso aqui a gente vai fazer um pudim. Ou seja, maravilhoso. Maravilhoso! value Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell Rock Jingo Bell Swing and Jingle Bell Ganhou carro, né, filho? Bem antes do Natal, né? Que coisa! Vamos brincar, então, né? Fazer o quê? Ai, ai! Ele tava comendo, tava com a boca toda suja, ele tá resfriado, o nariz dele fica escorrendo toda hora Ai, parece que eu não limpo, mas eu limpo toda hora É porque fica sujando toda hora, né, meu filho? Faz parte Jingo Bell, Jingo Bell, Jingo Bell Rock Jingo Bell Time and Jingle Bell Time Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square Jingle Bell, Jingo Bell, Jingo Bell Rock Jingo Bell Swing and Jingle Bells Ring Snowin' and blowin' up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingo Bell, Jingo Bell Rock Jingle Bells time and Jingle Bell time Dancin' and prancin' in Jingle Bell Square In the frosty air What a bright time It's the right time To rock the night